Fala rapaziada, aqui é o Superbola, eu tô aqui com o Sonic McDowell, galera, esse aqui é um jogo que não é exclusivo, quer dizer, na verdade, não é oficial da SEGA, tá? É um fangame que eu trago pra vocês com exclusividade, porque é um jogo que vocês vão ver pouco falar, né, na verdade, ainda está em desenvolvimento. Eu trouxe aqui pra vocês pra gente dar uma olhada no game, vou até aqui no Stentix, vou baixar um pouco o áudio, porque eu deixei no Mass. E aí, abaixa mais um pouco o som aqui, pra gente ter uma gameplay de 4 horas. Oh não, 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 oh não. Seis stun também, beleza. Galera, tem que ter gráfico aqui, tá tudo no RAG, viu? Galera, quem já chegou, já gostou do vídeo aí, deixa o likezão, serve no Superbola, aqui nós temos um Sonic Shadow and Metal Sonic. Ah, tem Sonic, eu nem conheço, mano, não é verdade. Bozinha aqui, random, e aqui? Ah, um EAG. Galera, então é o seguinte, eu vou meter o pé, é com o Sonic, tá? Vou meter o pé do Sonic, pra gente ver o style aqui. Rathom, Magic, tá bom, né, mano? Ai, o jogo é fã. Mas é um gamezão, galera, que tá em desenvolvimento, então vocês sempre dão uma olhada, dão um conferir no game. E aí, pega-se, 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 tá bom? Eu acho que tá porrada mesmo. Meu Deus, mano, esse nome do Sonic, é um sacão, mano. Ele é isso, mano. Olha o cara da história, velho. Vem. Vai no meco, vem, 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 pula. Tô acompanhando, velho. Olha, eu peguei. Ah, não esquece, Klaton. Especial, velho. Ele é louco, velho. Ele é louco, velho. Que louco, velho. Que louco, velho. Eu não gosto, velho. Só aqui, eu não vi, eu não vi, velho. Ele é louco, velho. Eluco. Porque ele é louco, velho. E aí, pega-se. Gal nu. Peguei, peguei. Meu Deus, meninas. Foda. Foda. e aí o 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 let's do that again sometime o 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 e agora morri pegar o 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 valeu até a próxima